Aí ela falou, ai meu ideia mudou. Aí eu falei, mudou? Eu sei qual é o nome disso, eu trabalho há anos com isso. O nome disso é truque, tá? Gente, eu tô aqui com a Lu, que acabou de fazer minha sobrancelha, de desenhar. Incrível, gente, fica muito natural, eu tô chocada. Gente, eu tô sumida do Snap, porque eu acredito que quando a gente não tem conteúdo de qualidade pra oferecer, a gente não faz, a gente não oferece. A gente resolveu continuar a disputa de quem tem menos raciocínio, Renner ou Juliana. Vamos lá, vocês têm 10 segundos. Quem inventou a lâmpada? Ai, é... É, o Einstein, Albert Einstein. Se pode dar certo, seria Thomas Edison, tá, galera? Pesquisou no Google, pesquisou no Google. Galera, quantos... Juliana, para de dar Google. Tio do celular da mão. Quantos joelhos tem o cachorro? Dois. Quatro. Quanto aí? Ai, tem um joelho e aqui. Mas eu acho que aqui não é joelho, aqui só é tornozelo. Vai, Juliana. Quatro. Pelo amor de Deus, que eu fui fazer uma plástica nova, deu errado, alguém me ajuda. Vão pra casa, Renner? Não, vou terminar o negócio, a gente vai pra casa. Sabe o nome disso? Hum. Do quê? Eu, outra coisa, com esse cabelo que eu não sei de ser sexy. Agora ela resolveu se assumir. Ela resolveu se assumir na rua. Quando eu era adolescente, eu tentei ter o cabelo rosa, assim, igual a Juliana, tá? Agora, só que eu me fudi. A gente não sabe se é sexy. Eu cismei e eu queria um cabelo rosa, né? Falei, pô, se eu vou ser rebelde agora, eu quero um cabelo rosa. Mas eu aqui correto. Fui no salão, pedi um cabelo rosa. Tá foda. A cabeleireira, todo dia passava em frente o campo do Vasco, eu ficava assim, ó. Passava lá e tomava uma porrada com o cabelo. O que que é isso aqui atrás? Tá aí pensando, Anitta, consegue eu não? Só pra vocês saberem que eu tô comendo chocolate, tá? Branco. É. Você que tava acompanhando aquele dia que eu falei que eu ia voltar à dieta, tentar emagrecer, se você tava tentando ter força junto comigo. Então, gente, eu cheguei no meio da rua, passei no meio da rua. Não sou forte como vocês pensam, tá? Já caguei com essa dieta há muitos anos, só que eu esqueci de postar sobre. Também já caguei com academia também. Qualquer dia a gente começa de novo, hein? Força aí você, ou não. Vamos num restaurante Mara hoje, ó, que é assim, aparecendo. Mentira, eu tô de short por baixo. Eu tô aqui gravando com quem? Com quem? Oi, gente! Eu amo a Eliana! Gente, agora a Eliana é o seguinte, vai ser o quadro pra arrumar um boy. Isso. Namoro com a Anitta. Isso, e você pode se inscrever. Já tem uns anos que eu faço o programa da Eliana, e toda vez ela faz a mesma pergunta, tá solteira, tá o quê, tá não sei o quê, a resposta é sempre a mesma. Ela cansou dessa resposta. Então agora vocês vão acompanhar aí, pode entrar no site, manda sua inscrição, vários inscritos, a gente tá ficando perdido já com a quantidade de gente. Olha, a equipe da Eliana tá falando que nesses dois segundos que eu fiz esse snap, mais quantos? 500 mil? 500 mil rapazes se inscreveram, gente, é muito... O site tá caindo! Tá caindo, né, Eliana? Tá caindo. É muito... O povo tá caindo mais com a... com a sainha. O que que é isso que você tá fazendo? Uma loucura, não percam tempo, é meu snap. Olha, gente, porque eu não tenho snap, então eu não entendo nada de snap. Ai, Eliana, nada de snap, pelo amor de Deus. Gente, tô aqui convencendo, a Eliana vai fazer hoje esse snap, hein? Vou pegar o telefone dela e vou fazer pra vocês seguirem, depois eu coloco aí. Caso reste alguma dúvida, é brincadeira, tá? O negócio dos namorados, tem ninguém se inscrevendo, infelizmente, continuo na mesma merda de antes. Gente, a Eliana me trouxe pra voar. Olha aqui, eu tô apavorada. A gente vai ter a experiência de voar de paraquedas, aqui nesse tubo. Vocês só vão conseguir ver no dia 22 de maio, no programa da Eliana. Aguardem. Gente, eu e a Eliana entramos aí, acabamos de entrar. Foi uma loucura, eu quase me caguei inteira, acabei com o brinquedo quase. E vocês vão ver no programa da Eliana, no dia 22 de maio. Eu e ela aí dentro. Eliana, fala pra galera como é que foi eu dentro do brinquedo. Você arrasou. Tirosa. Paulo, fala pras pessoas, como é que eu fiquei quando você me levou lá pro alto? Olha, ficou um pouquinho tensa. Um pouquinho? Esperta, eu vou olheir.